Olá, turma do quinto ano. Hoje a nossa aula é História e nós vamos atender um pouco sobre o tema Brasil-República. Brasil-República. Durando os 67 anos, o Brasil viveu no regime de monarquia, com os imperadores D. Pedro I e D. Pedro II. A monarquia, recalculando, é aquele sistema de governo em que o poder é passado de pai para filho. Na monarquia, o trono passa de pai para filho, ou seja, quando o rei sai, seu herdeiro, o filho, a filha, primogênito. Por direito de hierarquia, assume o trono. Assim, a herdeira do império deveria ser a princesa Isabel, se não fosse o fato da proclamação da república. Grande parte do povo estava descontento, ou seja, insatisfeito, com os últimos anos do Segundo Império. E achava prejudicial para o Brasil a concentração do poder nas mãos do imperador. E viam como solução, doutava o nosso país uma república. Isso contribuiu para o movimento republicano, que se alastrou em todo o território nacional contra a monarquia, que é a forma de governo em que o poder é passado de paz para filho. Esse movimento republicano não parava de crescer. Alguns fatores que contribuíam para a proclamação da república. Primeiro, a abolição da escravatura. Os fazendeiros sentiam-se prejudicados porque tinham perdido a mão de obra escrava, em vez de pagar, aos trabalhadores substitutos. Outro fator, conflitos entre a igreja e o governo. A igreja católica estava insatisfeita com o imperador, ou quando da prisão e da condenação de dois bispos, afastando-se do governo. Insatisfação dos militares. Outro fator que contribuiu para a proclamação da república. Em que consistia essa insatisfação dos militares? Os militares que entraram na guerra em Paraguaias, e saíram vitoriosos delas, que tinham participado do governo, restaurecendo a hora do país. Outro fator que contribuiu também. Jornalistas, professores, advogados, comerciantes, trabalhadores, assalariados que formavam a classe média, desejavam mais envolvimento nas decisões políticos do país. Ou seja, eles queriam participar ativamente de algumas decisões. Foi entrando, foi então, desculpa, criado o Partido Republicano, que intensificou o movimento pela república. Os militares o apoiaram. Então, no dia 15 de novembro de 1889, as Forças Armadas dirigiram para a Praça da Aclamação, hoje, Praça da República, no Rio de Janeiro, cercando o quartel-general, onde estavam reunidos ministros do Imperador, Dão Pedro II. Marechal Deodoro da Fonseca, como vocês podem observar na primeira imagem, tendo como colaborador de campanha republicana, vejam, inconstante, junto a Rui Barbosa e Quintino Bucaiufa, faziam parte do Partido Republicano. Deodoro, depois, o Imperador, proclamou a república e convocou uma Assembleia Constituinte. Assumiu o governo provisório, sendo assim o nosso primeiro presidente, Marechal Deodoro da Fonseca. A proclamação da república foi uma decisão militar, sem nenhuma participação do povo, de imediato, como representante máximo da república, Marechal Deodoro da Fonseca, assinou a medida que decretava a expulsão do nosso país de toda a família real. Dão Pedro II deixou o território brasileiro dois dias após a proclamação da república. Quais foram os primeiros atos do presidente da república? Vamos conhecê-los. A proclamação do novo regime político do Brasil, como república federativa, mudança da denominação das províncias, que passaram a se chamar estados, criação da feira republicana, reconhecimento como cidadãos brasileiros de todos os estrangeiros, separação das obrigações entre Estado e igreja, convocação da Assembleia Constituinte para a elaboração de uma nova Constituição. Quem elegeu o Marechal Deodoro da Fonseca como o primeiro presidente da república foi o Congresso. Seu vice-presidente era o outro Marechal, chamado Floriano Peixoto, que depois foi eleito o segundo presidente do Brasil. Foi eleigida uma nova Constituição para o Brasil, na qual se instituía, como fofa de governo, a república. Lembrando que, numa república, o chefe de governo é o presidente. Vamos tratar agora sobre a Carta Mare, Constituição. O que é a Constituição? Constituição é o documento de base que anoteia todos os princípios de uma nação, inclusive, o que já foi dito em aulas anteriores. O período conhecido como república é definido da seguinte maneira. República da Espada, que vai de 1889 a 1894. Nós temos a República Velha, de 1894 a 1930. a República do Café com Leite, de 1930 a 1945, o período Vargas, de 1945 a 1964, a República Populista, e de 1964 a 1985, a ditadura militar. Todos esses, todas essas denominações aqui já foram estudadas em aulas anteriores. República Café com Leite, Eurubágas, República Populista, e ditadura militar. E, para fechar, a nova república, que é de 1985 até os dias atuais. quando um presidente governa por meio de uma ditadura, a liberdade dos cidadãos é bastante limitada. Geralmente, não há eleições e manifestações são proibidas. As ditaduras são violentas, perseguem as pessoas com exílio, prisão e, às vezes, tortura e morta. lembrando que o governo democrático é eleito pelo voto direto do povo, que é o que rege o país atualmente, o governo democrático. Você escolhe seus representantes políticos através do voto direto. Essa foi a nossa aula de hoje. Bons estudos e até a próxima.